Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um fato relevante envolvendo a S-Brasil e outro fato relevante envolvendo a COSAN. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. E antes de começar com os assuntos principais desse vídeo, eu gostaria de trazer ação disso aqui para vocês, demonstrando o quanto a especulação impera no mercado. Bancos iniciam cobertura para a ação da Nubank, vendo potencial de alta de até 70%, uma ação que já é bastante esticada. Essa recomendação de 70% vem de onde? Do Morgan Stanley. Enquanto isso, o HSBC é mais conservador com recomendação neutra. E aí eu deixo a pergunta aqui para vocês. Vocês acham que um banco que registrou o primeiro lucro em 2021, no primeiro semestre de 76 milhões de reais, é capaz de valer mais do que o próprio Itaú, que é o maior banco privado do país, valendo pelo menos o Banco do Brasil e o Banco Santander juntos? Um banco digital, sem patrimônio, sem nada? Bom, aí cada um faz o que sabe com o seu dinheiro. Só mais uma notícia aqui intermediária. A Apple se tornou a primeira empresa do mundo a atingir um valor de mercado de 3 trilhões de dólares. Só a Apple vale mais do que a bolsa brasileira inteira. Será que isso aqui é uma bolha? É por isso que eu fico de fora do mercado dos Estados Unidos. Lembrando que outra empresa também tem um valor de mercado, que na minha opinião não se justifica, é a própria Tesla, que vale mais do que as principais montadoras do mundo juntas. Uma empresa cujo lucro o Elon Musk teve mais com o Bitcoin do que vendendo o carro. Bom, mas aí fica a critério de cada um no que investe. Começando, então, pela COSAN, o fato relevante, ela comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a sua controlada Compas Gás Energia S.A., lembrando que a COSAN é uma holding que detém no seu portfólio a Compas Gás. Informe, então, que a sua controlada Compas publicou o fato relevante sobre a conclusão do processo de aquisição, a compra do controle acionário da SulGás. Aqui, então, consta qual foi a publicação. Então, foi concluída nessa data a aquisição de 51% do capital social da SulGás, que é a companhia de gás do estado do Rio Grande do Sul, terra do Banrisul também, com a consequente assunção do controle da concessionária. Ou seja, agora a Compas, que é uma das empresas do portfólio da COSAN, passou a deter o controle acionário da SulGás. E aqui é declarado que a experiência da SulGás, somada à da Compas, tem o potencial de criar um importante vetor de desenvolvimento de infraestrutura no estado do Rio Grande do Sul. A companhia tem a expectativa de ampliar o acesso aos benefícios do gás natural canalizado. Lembrando que a Petrobras passou a privatizar muito, vendendo seus ativos à parte de gás natural, em processo de desinvestimentos, que foram objeto de vários comunicados ao mercado em 2021, contribuindo, assim, com a segurança energética necessária para o crescimento econômico da região. Então, agora, a COSAN controla indiretamente a SulGás. Afinal, ela controla a controladora dessa empresa. Lembrando que a COSAN é uma das grandes apostas do Barça, uma das ações que ele está mais comprando no momento. Se valorizou um pouquinho nos últimos 12 meses, contra a queda no Ibovespa. Não tem pago grandes proventos, mas o seu balanço vai ser fortemente afetado por conta do IPO da Raizem. E, na verdade, já o foi no terceiro trimestre de 2021. É uma empresa que vai entregar projetos de longo prazo e, assim, obviamente, poderá remunerar mais seus acionistas. Mas, no Barça, a verdade é que ele investiu em COSAN lá atrás, pensando na carteira de oportunidade. Tanto que ele já chegou a vender COSAN e começou a recomprar novamente. Ela não está negociando a um PL muito esticado, 7 vezes lucro, algo que está 65% abaixo de sua média histórica. Logo, não é uma empresa, considerando o setor que ela está localizado, que esteja negociando a múltiplos esticados. Em relação à S-Brasil, fato relevante, outra grande aposta do Luiz Bars Filho, informa que a AES Operações, que é a subsidiária da S-Brasil, celebrou, no dia 3 de janeiro, com o Itaú Unibanco S.A., um acordo de investimento e outras avenças, por meio do qual o Itaú subscreverá, leia-se, emitirá ou adotará novas ações preferenciais a serem emitidas no contexto de um aumento de capital a ser realizado pela Guaimbê Solar Holding. Ou seja, o Itaú vai passar a deter novas ações que serão emitidas da Guaimbê Solar Holding. E aportará o valor de 360 milhões de reais na Guaimbê Holding, que é uma sociedade controlada pela AES Operações, que é uma subsidiária da S-Brasil. Logo, o que isso significa? Que o Itaú passará a ser um investidor relevante de uma empresa controlada por uma subsidiária da S-Brasil, que atua em projetos de geração de energia eólica e solar atualmente em operação. Com essa subscrição de novas ações pelo Itaú, ações preferenciais, o Itaú aumentará a sua participação como acionista da Guaimbê Holding, passando a deter a participação de 23,72%, uma participação muito relevante do capital social da Guaimbê Holding. Essa operação societária ainda prevê a contribuição na Guaimbê Holding pela S-Operações de sua participação na Ventus Holding de energia eólica limitada, bem como a participação nas sociedades AGV Solar 4 gerador de energia SA, AGV Solar 5 gerador de energia SA e AGV Solar 6 gerador de energia SA, que contemplam a segunda fase do complexo solar de Ouro Oeste, localizado no município de Ouro Oeste, no estado de São Paulo. E aí, obviamente, que a S-Brasil exalta a sua capacidade de trazer investidores de qualidade para a empresa, afinal é o Itaú. Para a S-Brasil, trata-se de uma oportunidade de fomentar o seu projeto de crescimento, que é bastante agressivo. A gente sabe quantos projetos estão por vir, principalmente após 2025, para a S-Brasil, que hoje tem sofrido muito nas suas cotações por conta de ter retido o lucro e não entregue tantos proventos. O grupo S-Brasil, então, passará a ser composto da mesma forma, só que o Itaú agora aumentou a sua participação acionária. Obviamente que houve apenas a assinatura do contrato. De qualquer forma, a produção de efeitos desse contrato ainda está sujeita a determinadas condições suspensivas. Por outro lado, o Cade já aprovou essa operação no dia 16 de dezembro de 2021. Lembrando que o Cade é o Conselho Administrativo de Devesa Econômica, que atua em qualquer operação societária que for prejudicar a livre concorrência no mercado, seja de valores imobiliários ou não. E aí, a S-Brasil e a S-Operações manterão seus acionistas no mercado geral informados a respeito dos assuntos objetos da presente comunicação e, obviamente, desse acordo de investimento firmado com o Itaú. A S-Brasil, como eu disse, não está pagando um ótimo dividendo, justamente por estar com o CAPEX muito alto, investindo em grandes projetos de geração de energia eólica e solar. Mesmo assim, negocia um PL que não está tão esticado, mas também não está tão baixo assim. E é, de novo, uma das grandes apostas do nosso querido Luiz Barça. Mas já vai deixando aqui nos comentários, se você investe em S-Brasil ou COSAM, acredita nos projetos dessas empresas, entende que essas companhias estão negociadas a bons preços. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Bram Investim. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!